Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como vincular sua conta do Free Fire com sua conta do Facebook, tá? Só deixa eu pegar minha recompensa aqui. Parabéns, sorriso permanente. Pra que serve isso? Bom, primeiro que você, quando você conseguir conquistar alguma coisa no jogo, ele publica automaticamente no Facebook para que seus amigos possam ver que você conquistou tal façanha. Essa é uma das vantagens aí. Agora que também ele pode guardar seus saves, tá? E guardar o seu progresso aí caso você venha a perder o seu celular. Então você vai clicar aqui na rodinha dentada. O último aqui, a última opção aqui da direita, na parte superior da tela do seu celular. E aqui a gente tem a opção vincular e vincular VK, tá? Então como a gente quer vincular com o Facebook, a gente vai clicar aqui na primeira opção. Aí é provavelmente que ele vai aparecer, apareceu. A telinha do Facebook pedindo permissão. Aí ele aparece ali que você vinculou. Aí você pode até entrar via Facebook. Aí as pessoas vão te encontrar mais facilmente. As pessoas vão te adicionar como amigo no jogo mais facilmente. Porque as pessoas vão ter o seu Facebook por lá. Você vê que tem anúncio aqui. Todo mundo dançando a liga da música da limitações, amigular. Surpreender. É muito maneiro a dança que meu carinha faz. Bom, é isso aí então, pessoal. É, foi isso. Tá? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Acho que a vez que não está ali sendo perto de mim.